Olá meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre um notebook bem bacana, que ele vem chamando bastante atenção da galera. Ele é um notebook x55 com um Intel Core i7 da Samsung. O link dele está aí na descrição, quem quiser é só acessar para poder conferir. Lá vocês vão poder ver todos os detalhes, todas as informações. Ele também está em promoção no momento que eu estou gravando esse vídeo e eu sempre tento fazer uma pesquisa de preço para tentar trazer os preços mais baratinhos do Brasil, tá bom? E aí eu deixo os links na descrição de referência, quem quiser é só acessar para poder conferir todos os detalhes, todas as informações, ver a ficha técnica. E se você já tiver esse modelo, ou se você adquiriu o seu, ou se você já tem ele, deixa aí nos comentários tudo o que você acha sobre ele. os pontos positivos, os pontos negativos, o que você gosta, o que você não gosta. Compartilha tudo aí nos comentários, isso vai ser muito legal. E vocês também vão ajudar demais outras pessoas que acessam aqui o canal, beleza? Então participa colocando tudo aí nos comentários, vai ser muito bacana ver a opinião de vocês, tá? Gente, esse modelo é bacana porque vem com um Core i7. Ele já é uma máquina mais potente, tem um valor de investimento maior, mas já é mais voltado para quem quer fazer edição de foto, edição de vídeo, para quem quer rodar um AutoCAD, por exemplo, um ColumDraw. Já é um tipo de notebook mais potente, mais parrudo, para quem vai querer de fato utilizar dessa maneira, utilizando softwares mais potentes, rodando coisas mais potentes. Então ele faz uma grande diferença para quem busca performance e quer investir para ter essa qualidade. Ele tem muita coisa boa embarcada, pessoal, até placa de vídeo, tá? Bom, além do processador Core i7, que é o modelo 10, 500 e 10U, que é um processador extremamente atual e muito rápido, ele vem com o Windows 10 Home, que é o Windows mais atual que nós temos no momento, então vai ser compatível com a maior parte dos programas que nós temos na atualidade, isso é importante para quem pensa em instalar os programas mais atuais, né? As versões mais atuais dos programas. Ele tem nada menos do que 16 GB de RAM. Gente, a maior parte dos notebooks que a gente costuma ver por aí, vem com 4 GB de RAM, 6 GB de RAM, 8 GB de RAM, os modelos que já custam mais. Então esse notebook da Samsung, ele já é voltado para o lado profissional, e para quem de fato quer performance. Então já é um modelo que vem com 16 GB de RAM, que é bastante coisa. Para você que quer abrir e-mail, ao mesmo tempo que você ouve uma música no YouTube, ao mesmo tempo que você está com diversas abas abertas das suas redes sociais, pesquisando coisa na internet, é muito bom. Quem precisa de produtividade e trabalhar no multitarefa, é importante que tenha um notebook com bastante memória RAM. Assim você consegue fazer várias coisas de maneira simultânea, sem que a máquina sofra para poder executar todas essas tarefas, né? Esse é um ponto muito legal. Ele também tem 1 TB no HD, mas ele vem com 128 GB de SSD. Então você tem 1 TB de HD e 128 GB no SSD. Galera, o que eu diria para vocês, né? Mesmo se você tivesse 256 GB no SSD, dá preferência para colocar no SSD aquilo que você mais utiliza, os programas que são mais necessários, que estão dentro da sua rotina. Sabe por quê, pessoal? Porque assim, o SSD é muito mais rápido. O SSD dá diferença até para você ligar a máquina. Quando você liga a máquina, ela já está pronta mais rápida, né? O SSD é uma memória flash, é como se fosse um pendrive, sabe? É muito mais rápido, o SSD é silencioso, o SSD gasta menos energia, é menor, ocupa menos espaço dentro da máquina. Então assim, só tem vantagens no SSD. Aquilo que for mais importante para você, de uma maneira rápida de você utilizar, você quer pegar na hora, cara, bota tudo no SSD. Deixe os arquivos que você vai transferir. Por exemplo, botou um vídeo. Quer mudar um vídeo de uma pasta para outra dentro do SSD? Cara, é muito mais rápido. Quer copiar a foto e colar dentro de uma outra pasta? É tudo super, super mais rápido. Então assim, aquilo que você precisa utilizar, mas não é tão essencial para você, joga no HD. Aquilo que é essencial, deixa dentro do SSD a sua performance, a velocidade, a agilidade vai ser muito maior. Isso é muito bacana. Pessoal, faz uma diferença assim, incrível, gigantesca, tá? Isso é muito importante. Bom, gente, a placa de vídeo dele é de 2 GB, ele tem uma tela de 15.6 polegadas, a tela é enorme, até porque ele tem teclado numérico também. Então quem trabalha com Excel, quem utiliza muitos números, se você gosta de jogar, dá para rodar alguns jogos nessa máquina, porque ela já tem essa configuração mais parruda. Dá até para comparar essa máquina com alguns computadores gamers que a gente vê por aí, porque, cara, Intel Core i7, 16 GB de RAM, SSD, é assim simplesmente sensacional, não tem nem o que dizer. E um outro fator também, tela HD, LED, a Samsung é uma das maiores fabricantes de tela do mundo. Os caras fazem grande sucesso. quando você tem teclado numérico, você tem uma região melhor de apoio, é muito mais confortável digitar, porque você ganha mais espaço para poder apoiar ali a sua mão, o pulso em cima do notebook, é muito mais confortável para você estar digitando. Então, assim, é uma máquina mais parruda, é para quem busca, de fato, performance, velocidade, e principalmente uma marca muito confiável. A Samsung tem crescido muito com a sua linha de notebook, é uma marca que vem crescendo mundialmente, e os caras, assim, são sensacionais. Renovar é um layout também, designer dos produtos, e uma das maiores fabricantes de tela do mundo. Então, a composição da Samsung, hoje em dia, se você tem condições de investir numa máquina como essa, na minha opinião, vale super a pena, e não é à toa que os notebooks da Samsung têm feito tanto sucesso ultimamente. Gente, deixa seu like, aproveita para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, o link para conferir, esse notebook está aí na descrição, o X55, é um notebook sensacional, não tem nenhum o que dizer, se você já possui esse modelo, se você já tem ele, deixa tudo aí nos comentários, vai ser muito bacana, ver a opinião de vocês também, tá bom? O link está aí na descrição, quem quiser, só acessar para poder conferir. Obrigado, e até o próximo vídeo aqui do canal.